Olá, hoje eu quero falar com você sobre o poder da vitimização, o que isso ocasiona nas nossas vidas. Pode não parecer um assunto muito agradável de falar, mas espera aí até o final que eu vou te falar o quanto isso é importante e é relevante para você ter consciência do agravo, do que agrava a vida das pessoas. Na verdade, a vitimização tem dois pontos de vista para ser analisado. Às vezes, quem não, todos nós, muitas vezes num grupo ou outro, acaba desabafando, acaba falando coisas que precisa botar para fora. Isso pode se tornar um hábito com mais frequência, como pode ser uma coisa assim leve do dia a dia do ser humano. Mas quando isso passa a fazer parte da identidade do ser humano, é aí onde entra o impacto negativo, é aí onde entra a força que o vitimismo, enquanto uma condição, impacta em todas as áreas da vida. Porque, na verdade, a pessoa não se dá conta de que esse hábito, já virando uma identidade, já se tornando identidade da pessoa, acaba fazendo com que ela comece a não buscar a autorresponsabilidade pelos seus resultados, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelas tomadas de decisões e escolhas da vida. Então, é um apego ao vitimismo para justificar erros, os fracassos, uma possível transformação que ela está querendo buscar na vida e acaba justificando com o hábito de, na verdade, lamentar, reclamar, se vitimizar do porquê que não deu certo. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Então, eu trago situações aqui, tanto da minha vida pessoal, exemplos que eu vivi e que, infelizmente, não foi positivo para a minha vida. E hoje eu ajudo pessoas que passam por situações semelhantes e que também não está sendo positivo para a vida dela. Então, é muito interessante a gente trazer esse ponto de vista, porque quando a pessoa está dentro dessa situação, ela não vê saída ou ela não se enxerga vivendo essa situação. Faz sentido para você? Quando a gente está dentro do problema, a gente não tem essa visão. Então, a gente às vezes precisa sair do problema, esperar que uma pessoa fale de si mesmo, da sua vida, para poder ver se não está agindo da mesma forma. Então, o que que eu quero dizer para você? Eu quero dizer essa falta de autorresponsabilidade e isso vai impactando negativamente na sua vida. Mas, claro, que aí tem os porquês. Por que que a pessoa teria esse hábito? Por que que a pessoa estaria fazendo disso uma condição de vida, praticamente já a sua identidade? Muitas vezes nós entramos nessa, nós adotamos esse comportamento como um pedido de socorro, como um pedido de ajuda, um pedido de um abraço, um ombro amigo, eu quero desabafar, eu quero, preciso contar o que está me acontecendo, as coisas que não estão me acontecendo por conta de... Então, a gente acaba usando isso como um desabafo e não se dá conta que esse desabafo começa a ficar recorrente. E já passa a ser praticamente quase que todo dia ou toda semana e passando os anos nós nos vemos dentro de uma personalidade com essa identidade de vitimismo, tirando de si a autorresponsabilidade dos seus resultados, das suas mudanças, das suas escolhas e achando um terceiro para justificar o porquê que não está dando certo. Está fazendo sentido para você? Agora, tem o outro lado, que eu vou dar um exemplo aqui para você ver como a nossa mente cria armadilhas sempre, sempre, e a gente tem que estar de olho. Se a gente não tiver de olho para essas armadilhas, a gente acaba entrando dentro. Por exemplo, quando você é criança, se por acaso a atenção dos pais de um ou do outro ou dos dois só acontecia durante um período onde tinha muito problema, um problema muito sério para resolver, tanto em família quanto com você, ou doença. Então, a mente, ela associa o fato de que para ter atenção, para ter afeto, para ter carinho, para se sentir incluído e pertencer a um grupo ou até mesmo a família, é preciso chamar atenção com problemas ou é preciso chamar atenção com doença. Não faz sentido nenhum se você raciocinar de maneira lógica e com a mente consciente. Isso a gente faz inconscientemente. Quando a gente é criança, nós não temos como discernir o quanto isso não tem sentido nenhum. Então, a mente associa, pega esse gancho, esse gatilho, coloca lá dentro e forma uma identidade ou uma associação de que você vai seguir a sua vida adulta agindo dessa forma. E pode parecer assim um pouco assustador, mas isso acontece muito, viu? Eu já atendi pessoas que não sabiam o porquê que de repente só tinha a atenção da mãe ou a atenção do pai quando ela adoecia. Isso é uma coisa de vibração, de frequência, você entra nessa frequência, a sua condição de vida, o seu físico, a sua energia começa a vibrar nessa sintonia e você começa a sempre viver dentro desse círculo. E quando você sai da família, fica adulto, você leva essa condição de vida pra você na vida lá fora, na sociedade, na comunidade, em grupo de amigos e muitas vezes começa a ser excluído de grupos que você tá gostando, de relacionamentos afetivos, sem saber porquê. Então essa é uma chamada que eu quero dar na verdade pra você ver se isso faz sentido pra alguém que você conheça, que você conviva na família, num grupo de amigos e trazer. Porque a única forma que nós temos de mudar essa situação é cada vez mais adotando a consciência de que nós podemos quebrar esse padrão, nós podemos quebrar esse hábito. Seja ele apenas um hábito que eventualmente você tem, que mesmo assim já tá passando da conta de ser um desabafo, já tá começando a fazer parte do seu dia a dia, quanto se já tá impresso na sua identidade, como se já tá configurado na sua mente. Ok? Então pra tudo tem jeito, só que nós precisamos trazer isso pra consciência, pensar, fazer uma autoanálise até onde eu faço isso de maneira que tá sendo prejudicial pra minha vida, tirando a autoresponsabilidade do meu, da minha direção da minha vida e de repente me ferrando com relacionamentos, me ferrando na vida profissional, me ferrando de todas as formas a avançar, progredir, evoluir na vida, até onde? Então é preciso que a gente se questione. E a única forma de quebrar esse padrão é trazendo esses assuntos e falando, porque acontece dia a dia, todos os dias e eu tenho certeza que você pode fazer diferente. O outro ponto que eu quero trazer pra você aqui agora é o poder da vitimização também tá ligado do fato de nós queremos ter razão, mostrando pras pessoas, mostrando pra nossa família e mostrando pro mundo que nós fomos injustiçados. E por nós termos sido injustiçados, nós vamos provar que nós estávamos certo, que nós realmente fomos injustiçados. E a prova que nós queremos dar disso é fracassando recorrentemente, fracassando nos relacionamentos, fracassando na vida profissional, fracassando na vida profissional, fracassando na vida pessoal. É como se a gente quisesse provar pro mundo que nós temos razão em termos sido injustiçados. E com isso nós temos razão em termos sido injustiçados. E com isso nós não vamos ter resultado na vida, que nós estávamos certo disso. Não tem lógica nenhuma, 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 nenhuma. É a mente inconsciente sabotando a sua vida, sabotando a sua vida, sabotando os seus resultados, sabotando a sua luz do mundo e a sua luz interior, sem você perceber através de armadilhas. E isso já vi acontecer também. E é muito louco, é muito assim, a gente até fica assustado com o poder da mente. Mas a mente faz isso pra gente. Então é preciso, a gente às vezes quer ter razão e não quer ser feliz. E quer provar que tem razão até o fim da vida. E quando a gente se dá conta, já tá com 40, tá com 50 anos querendo provar pro mundo que nós fomos injustiçados. Só que não é de forma racional, é de forma inconsciente. Tá? É só pra gente ficar bem alerta com a nossa mente e o poder que ela tem de nos colocar fora da jogada. De nos fazer não realizar nossos sonhos, fazer com que a gente não tenha mais potencial do que nós poderíamos ter, mais talento do que nós poderíamos ter, limitando a nossa vida em várias coisas, em vários aspectos. Então, essa é uma mensagem que eu trago hoje pra botar a consciência, jogar a nossa consciência em tudo que a gente faz. Questionar o tempo todo, por que eu tô fazendo isso? E o porquê do porquê? Que é aquele porquê que tá por trás dos bastidores. Sempre tem um sentimento envolvido, sempre tem uma razão envolvida, e sempre tem uma história envolvida. E na maioria das vezes, essa história pode ser familiar. Eu digo de passagem, 90% das vezes essa história é familiar. Tem um passado. E eu quero muito que você quebre esse padrão. Que você quebre esse ritual que é muito negativo pra vida de qualquer pessoa. Não sei se é o seu caso. Se você se identificar com o que eu tô falando, procure se ajudar. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, envie pra ela o mais rápido possível. Porque você, fazendo bem pra outra pessoa, você tá fazendo bem pra você mesmo. Isso volta pra você. Então, envia, compartilha. Se você não se inscreveu no canal ainda, convido pra você clicar ali embaixo e se inscrever. Ok? Então, hoje a minha mensagem é essa. E no próximo vídeo, eu vou gravar um exercício de EFT pra aliviar essa carga emocional de que a gente tem e a gente espalha pro mundo quando a gente começa a entrar nesse ritmo e nesse ritual da lamúria, da reclamação, do vitimismo. E nós começamos o quê? Atrair mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. E até quando? Vamos quebrar esse padrão, né? Vamos. Eu convido você a quebrar esse padrão. Porque é uma onda que existe muito grande no mundo atualmente. E eu acho que a gente pode começar a quebrar essa onda quebrando o nosso hábito de entrar nessa coletividade negativa. Ok? Muita luz pra sua vida. Até o próximo vídeo. E eu aguardo a sua opinião. O que você achou desse vídeo? Fez sentido pra você? Você encontrou alguém ou sabe de alguém que faz e está fazendo isso contra si mesmo? Tchau, tchau.